Se isso aqui estiver ruim, eu vou cuspir isso aqui no chão, hein? Vamos lá, hein? Isso que você passou aqui é o quê? É tipo uma bebida? Não, é um doce. Ah, é um doce. Ele passou ali com um pincel? Fica assim, tá molhado. Aí dá a sensação que tá molhado, tá vendo? E é gostoso, é docinho mesmo. Fala, galera. Muito bom dia. Eu sou o Pedro, na parte do Arraial eu tô aqui, em Arraial do Cabo, e vou conhecer um ponto top. Se você quer tomar um café da manhã, quer comer alguma coisa topzera, irada, toma nessa. Aí, ó, Pré dos Anjos, tô aqui, ó. Sinalzinho aqui é a Praça do Cova. Aí o Galo ali, ó. E aí, Galo, beleza? Praça do Cova tá aqui, ali no final. É também Pré dos Anjos, né? Aqui fica aquele restaurante top de lá e de cá. E aqui à minha frente fica o Black Mamba. Esse lugar iradaço. A gente vai tomar um café aqui, vamos ver se tem alguém aqui. E aí, tudo bom? Fala, louco! Ele aí, ó. Bom dia, brother. E aí? Falou comigo, bebê. Tudo bem? Muito bem-vindos ao Black Mamba. Ah, mulher, aqui, ó. É o seguinte. Aqui tem uma agência de turismo. Pode deixar rolando, pode deixar rolando a música. Aqui tem uma agência de turismo de um lado, do outro, outra agência de turismo. Então fica, pô, pertinho da Praça do Cova. Então é um ponto irado pra você chegar. Num passeio de barco, se chegou, não tem café da manhã pra rolar, a gente vai tomar um café da manhã aqui agora. Esse mora é irado aí, esse corta-vento irado. Conhece? Conhece nada? Aí, ah, meu braço. É com um cara insuportável que anda com uma GoPro pela rua. Olha só. Então a gente, olha só, vamos explicar pra galera. A gente marcou nosso ponto de encontro ali, na Praça do Cova, que a gente sempre marca nosso ponto de encontro ali pro barco. Marcou ali, aí a galera fala, pô, Pedro, eu acordei doidão, acordei... E eu tô mais doidão que você. Aí, é, dá pra rolar. Acordei mal, preciso tomar um café da manhã. Quer tomar um café da manhã, vou tomar um café da manhã onde? Aqui, bro, é o Black Mamba. Aí, olha só, aqui é o seguinte, chegou aqui e deu o hashtag partiu arraial, né, que é o código de promoção, aí é fiado, é isso? Olha só, faz café pra gente agora, então. Tem café? Agora vamos fazer. Opa, bolo? Esse aqui é o quê? Bolo cheio. É, coco e doce de leite. Coco com doce de leite? Então eu vou querer um bolo desse, é uma torta, né? É, torta. Eu quero uma torta de doce de coco com doce de leite. E vou querer um café. Café... Qual? Tem coado, não é isso? Não, tem o espresso, o pequeno, o grande, o duplo. Isso. Caputino ou latte? Então tem caputino. Latte macchiato? Latte macchiato, o que é isso? Esse aqui, ó. Pega aqui pra gente poder ver. As opções de café. Então... Ah, legal. Tem esse aí também. É leite. Entendi. Tem pouco café. Tem menos café, né? É isso aí. E tem a opção de... É... O café duplo, né? Eu vou querer um café duplo. Duplo? Já que é de graça mesmo? Eu vou querer um café duplo. E vou querer quatro pedaços de torta. Que legal. Aqui, fala comigo. Então a galera chegou aqui. Também tem a opção... Isso aqui é café também na frente? Ou é um espremedor de laranja? Quer? Aqui na frente. É um espremedor de laranja? Aqui não. Aí, ó. Embaixo. Essa aqui? É. Não. É pra fazer suco? É pra suco, sim. Ah, então, no caso, se eu quiser um suco de laranja, eu posso tomar também? Também. Então, porra, olha só que legal. Não, tem que falar, pô. Eu era saber, né? Ah, do suco. É, suco de laranja. Chegou aqui. Quer tomar um suco de laranja? Não toma café? Porque eu tomo café, né? Aqui, ó. Tem suco. Tem um cardápio. Dá um cardápio. Cara, que cardápio top, cara. Deixa eu dar uma olhada nesse cardápio aí. São dois. São dois tipos de cardápio. Aí, o do café da manhã na parte da manhã. Vamos lá. Esse aí é o licuado, né? É. É, coquetéis sem álcool. Carcate também. Ó, tem coquetéis sem álcool, certo? Eu vou tirar uma foto disso aqui e vou botar. Coquetéis sem álcool. Tem as bebidas, Coca-Cola, Fanta, água. Beleza. Aí tem laranjada, ó. Tem abacaxi... Pô, que legal, mano. Tem abacaxi com hortelã, cara. Mas aí chega na garocha e não tem nada. Não. Eu tô empatando tudo. Não, não. É porque é agora de manhã, né, galera? Que é só laranjada e já tem, né? Tem sim, ó. Então, limão. Morango com limão. Que maneiro. Esse aí é bom. É, abacaxi com hortelã, que é muito bom também. Abacaxi com hortelã é top. E a laranjada. Show? Que maneiro. Legal, legal. Aí, deixa eu ver aqui, ó. A parte de trás tem café da manhã. Aí, ó. Esse aqui é a parada. Café da manhã. Vamos lá. Então, ó. Café da manhã. Vamos lá. Tava em outra configuração aqui a lente. Eu botei um pouquinho mais curto pra vocês verem. Café da manhã tem aqui, ó. Café expresso, café duplo, cappuccino. Aí tem o lápis, né? Café. Vitamina, morango, banana. Tem suco de laranja, suco verde. Ó, tem suco verde, galera. Tem doce de leite, torta. Aí torta de goiaba, ó. Tá boa, legal. Aí mini pizza também, ó. Tira gosto. Tem que comer alguma coisa, tá frita. Legal. E empadas. Empanada. Ah, empanada. A empanada, fala pra galera. A empanada é aquele negócio de... Já é específico pra vocês, né? É, isso é o mesmo. É, que é da Argentina, né? É, tipo, como uma empada aqui, ó. Entendi, como uma empada, né? Mas tem uma coisa bem de vocês, não é isso? Assim, um condimento de lá, tempero de lá, não é isso? Da Argentina? Legal. Como a gente prepara, como arruma, é... Eu comi já e eu gostei muito, cara. Gostou? Gostei. É, vamos tomar aqui fora. Pode ser? Senta ali. Bater um papo ali. Você leva o... Tudo pra mim? Claro. Tá um show de bola. Só pra você, tá? Ah, tá bom. Vou sentar aqui pra mostrar pra vocês como é que é aqui, ó. Cara, o espaço aqui é muito legal. E fica pertinho da Praça do Cova. Tudo bem? Fica pertinho da Praça do Cova. Praça do Cova aqui no final. Você senta aqui, come alguma coisa. Tá? Toma um cafezinho, rapidinho. Você daqui já mete o pé pra pegar o seu barco. Show? Eu achei muito legal aqui. O café da manhã. Ele é bem pequeno, assim. Não tem muitas opções, mas é bem objetivo. Isso eu achei legal. Show de bola. A maneira, então aqui é o quê? Tem... Órion. Órion? Órion. É alfajor, né? É alfajor. E esse aqui é de? Chocolate doce de leite. Chocolate. Mas é da Argentina mesmo? Da Argentina, é. Caô. Não, tipo, é uma... Lembra da Sol? Lembro. Que morava aí pela nossa casa? Lembro. Isso aí é. É dela? A medaluna é de hielo também. Ah, como é que é a luna parada que você vai fazer pra mim? Medialuna. 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 Tá. E é um doce argentino? É tipo coração. Tipo coração. É isso aí. Só que ele tem o estilo argentino mesmo. Esse é argentino. Ah, ele tá preparando pra mim ali. Tá esquentando pra mim, preparando. Tô fazendo um aí pra você, pra experimentar. Pra experimentar. Esse aqui é de óleo. Esse de óleo? E ele faz com doce de leite da Argentina. Que ela trouxe da lá. Show. Fechou, então. Vamos provar, então. Eu vou provar desse aqui também. Quanto que é esse aqui? Esse aqui tá 10 também. E esse aqui também tá? 10. Dez. Dez são 10? Mas um maior que o outro, hein? Bem maior, hein? É esse mesmo? Aham. Ó, um é maior que o outro, hein? E os dois tão 10? É esse mesmo? Fechou. Eu acho que sim. Peraí que você vai conferir. Não, você falou o preço, só logo tá falado, meu irmão. Já era. Não, vem aqui, meu irmão. Eu vou pagar oito. Você falou cem reais e cem reais. Quatro e cinquenta? Quatro e cinquenta, então. Vai. Eu vou comer então alfajor. Ó, se isso aqui for ruim... Esse pra mim é melhor. É melhor mesmo? É porque esse aí é pesado. Pesado como? Tá preparado pra... É óleo. É pesado como? Ih, tem baladinho bonitinho, olha só. Embaladinho bonitinho, rapaz. Olha, se isso aqui for ruim, eu vou cuspir isso aqui no chão, hein? Legal, ó. Vamos lá, hein? Vai. Vamos lá, hein? É bom, amor? É bom. É óleo? É bom? A óleo que tomeu vai falar que tá vinte, tá? Não? É dez. É quatro e cinquenta, na verdade, né? Ó, mas tá comido. Não vou querer assim, não. Ó, é bom, hein? É bom. Gostei do óleo. Vou levar. E se não gostar, ó. Não? Não, se você não gosta, eu vou cuspir aqui no chão. Faz o... Aqui também tem, ó, cerveja que a galera quiser, ó. Tem cerveja também. Quer pegar uma pra baixar o... Não, não, tô legal. Ó, Red Bull, Almas Tônica. Quer tomar uma cervejinha pra comer alguma coisa também à noite? Fica no esquema aí. Show? Eu vou esperar esse meio da luna. Cadê? Agora vai pegar o... Melha Luna? Melha Luna? Melha Luna. Melha Luna. Melha Luna, boludo. Melha Luna, boludo. Faz o quê? Vou pegar aí. Esse aqui que é tipo um... Black Mamba. Charope. Charope? Não, a gente fala Aníba. Entendi. Mas o quê? É um tipo de... Condimento argentino, né? Dá-le, boludo. Dá-le, pedaço de bugão. Posso provar então? Pode. Rapaz, se o que tiver ruim... Tá quente, é. Tá muito quente. Se isso aqui tiver ruim, eu vou cuspir isso aqui no chão, hein? Vamos lá, hein? Isso que você passou aqui é o quê? É tipo uma bebida? Não, é um doce. Ah, é um doce. Ele passou ali com o pincel? Fica assim, tá molhado. Aí dá a sensação que tá molhado, tá vendo? E é gostoso, é docinho mesmo. Deixa eu ver qual é. Parece um croissant, só que é um pouquinho mais leve. A massa tem uma textura diferente. É? Uhum. Tá boa? Tá. Dá a sensação de que a massa... É como se ela fosse um pouco salgada, sabe? Com doce. Parece que a massa é salgada, mas tem esse negócio do doce que ele joga em cima. É top. É top. Eu gostei. Meda... Meda o quê? É? Meda o quê? Meda aluna. Meda aluna. Bom, ainda bem que é de graça, porque senão eu não pagaria pra ganhar. Esse aqui é de chocolate, é 10. Esse aqui tá 14. Ufa! Mas como você falou, 10 tem que pagar 10. É, não. Agora pra você é 10. É. Mas então vamos lá. 10, esse alfajor, 14. O óleo aqui é mais grandão. Ah, isso, o óleo aqui é mais grandão. 120 gramas. 120 gramas. É grande mesmo. Eu comi aqui meio pedaço e já não aguento mais. Tá bem grande mesmo. É, ele é pesadão mesmo. É, robusto. Fechou então. Corrigidos os preços. E um café. E o café a gente falou que tava 8, não tá 8. Diz, tá 6. Ah, depende de 4. Não, aquele que eu bebi tava 6. Você bebeu, você tá 6. Isso. O café tava 6. Tem de 7, 8 e 5. Boa. Que isso, hein, pai? Muitas graças. Senta aqui, boludo. Espera aí. Isso aí, olha galera, toca. Que irado. Vou tomar meu cafezinho. Cafézinho duplo. Ó, tá uma merda. Olha galera. Senta aí, senta aí. E como é que tá aí, boludo? Galera, eu chamo o Luciano de boludo. Tem gente que não sabe, mas boludo é uma palavra em espanhol, né? Pra gente, né? É uma ofensa em espanhol, mas... E aí, olha galera. Bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Bom dia. Ó, vai tomar café. Agora toma café aqui, hein, porra. Com certeza. Já volto aí. É isso aí. E olha só. E olha só. É uma ofensa, né? Mas assim, quem é... Não, mas não é ofensa não. Mas assim, se eu não conhecesse você falasse, ia ser ofensivo, né? É isso aí. Aí como a gente se conhece, né? Quer dizer, a gente finge que é amigo, aí a gente acaba se amando assim. Mas o boludo é uma palavra, tipo, bichona, viado, uma coisa assim. E aí, otário? Coisas assim, entendeu? Do brasileiro, né? É mais otário que viado. É, otário. Fala otário. E aí, mané? Mais ou menos assim, um boludo, né? É isso aí mesmo. E fala comigo, como é que é empreender no Brasil? O quê? Empreender, tipo... Agora é um empreendedor, né, cara? E um estrangeiro empreendendo no Brasil. Fala comigo, como é que é isso? Ah, vou comer aqui o bolo enquanto você tá falando aí. Manda ver. Espera aí, aqui tem o... Não, por favor, né? Porque eu achei que eu fosse comer com a mão, né? Olha, eu vi que não, não, não. Tá pra ir, querida. Da rua, é... Dito, 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 dito. É só o pristeiro. Cadê, rapaz? É, mas me moqueu, por favor. Tá bom. Fala aí, como é que é? Ainda não sei, tá começando, mas... Pelo momento é legal Qual a maior dificuldade que você está sentindo em estar no Brasil? Estar no Brasil Qual foi a maior dificuldade que você achou? Quando eu cheguei aqui ou do trabalho? Quando você chegou aqui? Quando eu cheguei, o idioma O idioma é difícil De cara? O que? De cara foi idioma Só que tem muita gente aqui no Arraial, né? Mais ou menos, eu acho que está mais lutado em buss Em buss tem mais, né? É, está lutado Aí você entra em uma loja e fala Oi, bom dia Aí o cara vai me dizer que alguém está Assim em espanhol Entendeu? Sério? Mano, eu não percebi não Sei lá, eu não acho que tem muita gente em buss Se eu esbarrei, eu esbarrei com poucos Esbarrei com muitos não Está lutado Eu não acho que é mais do que aqui não Você acha que é mais do que aqui? Mais, muito Muito mesmo E uma outra coisa que você sempre fala pra mim É sobre a água quente Pra poder fazer o... Ah, pra fazer o mate O mate Mas aqui a loja é pequena, mano Não dá pra, não dá pra botar muita coisa Mas você acha que a água quente não rola? E... Não, pra rolar sim Mas... A gente vende erva O que é isso? Pra o mate Erva 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 pro mate Aí... Mas não tem como botar água quente Entendeu? Mas tem... Cafeteiras térmicas? O termo? Então, a cafeteira é elétrica Tem umas que são elétricas Que pode... Pra botar... É, você bota água dentro Ah... Aí liga na tomada E ela esquenta Entendeu? Só isso? Não é pra café não? Não, por exemplo, a cafeteira É a cafeteira? Grande? Sim Cafeteira não, é... Garrafa, garrafa, cafeteira Só uma besteira Garrafa térmica Sim A garrafa grande Ela é fechada dentro Você bota a água ali dentro Só que ela tem uma tomada no fundo É igual a uma cafeteira normal Sim, né? Ela tem tomada Aí você liga ali e a água esquenta Ah, dá pra comprar uma, não Então, ela é pequenininha E você liga quando a pessoa pedir Olá, olá Aí eu vou imitar agora o... Vou imitar o... 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 Olha, como está? A peça mudou A peça mudou Bom dia, peça, puto Como está? Você vai lerto, puto Olha isso que vai pro vídeo, cara Se a gente ir nos vídeos aqui, eu vou ficar doido Caraca, ele tá xingando em espanhol, né? É, eu tenho que fazer um vídeo um dia E lá na praia, tipo... Que a gente fala com... Tem um monte de fotógrafo em Argentina, né? Aham Aí ele chega na praia e fala o... Que onda, peça, puto E o cara quando olha assim... Fala... Fala... E aí, não sei o que... Não sei lá, não sei lá É porque ele tá me fazendo pavor de me ensinar só palavrão Espanhol Mas olha só Tirando essas partes de palavrão, né? O que você mais gostou do Brasil? Especialmente aqui em Arraial do Gavre? Você conheceu Rio de Janeiro? Conheceu Cristo? O que você... Deu ser quem mais gostou de Arraial aqui? É... Espera aí Aí chegou a galera ali, ó Chegou a entrega, peraí, peraí Vai voltar ali já Isso que é uma... Isso que é uma... Uma... Isso que é uma... Distribuidor Não, isso que é uma loja grande A... A empresa... A empresa é tão grande Tem tanta saída Que aí, ó Já chegou um caminhão Pra trazer... Né? Produtos Isso aí que tá bombando Você viu, galera? O Gring tá ficando rico, ó Esse aqui, esse aqui, mas... Tem tudo, maconha ou louca O Gring tá ficando... O Gring tá ficando rico, mano Tá ficando rico, mano É A1, hein? Não, não, é meu Black Mamba Bora, você tá aqui, rapaz Eu vou ter que ir pro barco ainda Tem que ir pro barco, galera Tem que ir pro barco Vou mostrar o nosso roteiro do barco aí Pra acabar aqui Pra gente começar uma conversa aqui Do nosso gringo empreendedor Agora Deixa eu terminar de comer aqui Ela nem gostou desse bolo Eu só não gosto muito de coco Esse coco ralado E eu, particularmente, não gosto muito Tem gente que adora, né? Minha mãe adora isso aqui na canjica Eu detesto Mas É a galera que gosta Então vamos lá Voltando aí Mais um aí, ó Aqui é bem movimentado, né? Aí É bem movimentado, né? É movimentado Graças a Deus Mas a água tá tranquila, né? Tem pra dar mais? É Mas fala aí, é... Luciano, como é que é? Assim, o que você mais gostou? O que você olhou e falou assim Cara? Mano, esse aí é... Eu quero morar aqui A praia é doideira Calor, né? Calor também Mas tipo, é um calor legal, né? Mas você é de onde? Você é de onde lá? Buenos Aires Pô, Buenos Aires é um lugar top também, né, cara? É Eu tava vendo umas imagens do... Até o Don Juan Quem nos segue aí, ó A página do Don Juan Eu tava vendo o Don Juan E o pessoal, eles foram pra lá Eu também E o Lilo tava lá E o Gustavo Eu vi um vídeo aí Mano Da Lilo Que tava aí num... No restaurante onde o Messi tava O Messi postou uma foto E o restaurante ficou lotado Um restaurante de esquina, assim Ah, não vi não Meu irmão A carne lá é absurda, velho É, boa pra caramba Então, cara O que que você vai fazer aqui, velho? O lugar é maravilhoso lá Eu tô fazendo um café aí pra você Boa, moleque Agora aqui Tá, tá Pô, deixa eu parar aqui por essa É... Vi um vídeo aí de Riera Que tá... Peraí que tá barulho aqui Tem um... Zé Roelda ali na frente Tem um barulho aqui, peraí Aí Que ela tava fazendo tipo um... Um rolezinho aí... Turístico Aonde? Mas... Aí em Buenos Aires Buenos Aires Mas aí o... A menina que tava aí trabalhando Que fazia... Que fazia a guiada Era brasileira Caô Sério? Não viam? Não Brasileiro trabalhando lá? Ela tá falando português Lá no... No Buenos Aires Pra pessoa que é brasileira Entendeu? Ela não era argentina Aprendeu a falar português, não? Não... Pra mim era brasileiro mesmo Porque falava bem... Bem mesmo Bem... 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 Não vi vídeo, não? Vi, não Mas aí do restaurante Não vi, não Eles foram lá Legal Que foi pro restaurante Tô falando, sabe? É? Um que o Messi foi Que aí postaram uma foto dele Que ficou lotado o local Eles foram lá Porra, aí cara, a carne é maravilhosa Foi em Buenos Aires? Foi em Buenos Aires Cara, cara, a carne é maravilhosa No lugar, meu irmão Aí, doideira, doideira No lugar Dá pra ir pra lá, né? Pô, deu vontade de ir, mano A gente pode ir É, o Buenos Aires é legal Eu não sou da capital Eu sou da província Qual é a província? É, tipo, o Sonanonte Entendi Essa aí é... É província Tá... Tá afastado É, só quem mora aí No Buenos Aires é rico, né, cara? Não, tem de tudo, mano Não, digo assim Tem uma galera De Buenos Aires mesmo No centro ali É uma galera com mais grana, né? Eu sempre falo isso Que o pessoal argentino Sempre fala Que não tem dinheiro Que não tem dinheiro Mas tem gente que tem dinheiro É, mano Aí você vai no Porto Madeiro Palermo Tudo isso aí É... Belgrano Isso aí é... Tem dinheiro Tem dinheiro É caro, caro pra caralho Caro, caro Caro É o que eu achei aqui Mas pra gente agora Ir pra lá Tá mais barato, né? Isso aí que tá... Com quem eu tava falando? Com você? Não, com o Patrick Que eu tava falando também Mas tipo Fala com todo mundo Uma pergunta, né? Ir pra lá agora Tá mais barato, né? Tá legal Mano, vi O outro dia tá 90 Tipo Um real é 90 pesos lá Aí Pega, não sei Um... 2 mil conto 2 mil quinto lá Te vira rei, né? Legal mesmo Tipo Legal Dá pra curtir bom Legal É, tem que aproveitar, né? E você pensa em ficar muito tempo aqui No... No... No Brasil Em Arraial Ou você pensa É... Tipo O que a maioria dos argentinos fazem Quando vêm pra cá Vem de pulseira Eles ficam... Não, vem de pulseira não Não, é brincadeira Eles ficam tempo em Arraial Depois eles saem de Arraial E vão rodar tipo a costa Vão rodar outros pontos aqui Você pensa em fazer isso também? Mano... Tipo... Tipo... Parece entrevista Parece entrevista Parece entrevista 8 horas da manhã É... Não, mas... Tô perguntando só pra você assim Tem uma ideia Na moral, não sei Por enquanto você vai ficar aqui em Arraial mesmo, né? Você agora montou uma loja Eu digo assim Você montou uma loja Futuramente a loja A loja pode ficar... A loja pode ficar sozinha, né? Pode funcionar sozinha por uma semana Duas Você pode pegar e dar um rolê Conhecer outro ponto e tal E ir pra um lugar Isso aí é certo Isso aí é certo Bom dia, bom dia Mas tipo... Dá pra falar com meus amigos Que trabalham aqui também Tipo... Eu fui uma semana lá Eu fui pegar ele depois Mas a gente trabalha aqui no barco, mano Trabalha aqui no barco Trabalha aqui no barco Você gosta de trabalhar no barco? Gosto Legal Aí... Aquele clima do barco é legal, né? Porra, ontem rei pra caralho Por quê? Que a gente botou aí no copo Ah, tá Ontem eu fui tomar um... Um... Um suco de laranja De limão E aí eu... Conversando, os caras me enrolaram, meu irmão Jogaram metade de cachaça no meu copo Quando eu dei a picada no suco Da amigo Desceu... Rasgando aqui a goela Mas desceu rasgando Não, porque essa aqui... Dá pra... Dá pra... Já dá pra fazer Daí eu olhei igual o idiota Aí o Breno foi lá e... Engaçou no meu copo Falei, tá bom, deixa ele Ó, mas foi um tanto de cachaça assim que ele colocou no copo Não, tanto não Foi Porque quando eu dei uma picada, meu amigo Eu não sou acostumado a beber Quando eu tomei a picada eu senti... Você não tá acostumado Eu senti arranhando a garganta Falei, miserável Tem alguma coisa errada no meu copo É... Olha aqui É... Pra gente finalizar a nossa... A nossa... Entrevista, nosso bate-papo É... Arraial, fala pra gente aí Pra quem tá... Pra vir pra Arraial assim O que que você... Quando... Fala... Um conselho Pra um turista Principalmente argentino Ou gringo, né? Que vem de fora É... Mas tipo, você tá falando pra chegar e morar ou...? Não, não... Veio pra cá... E aí assim... Qual foi a dificuldade que você teve como turista? Porque você chegou aqui... Você não pensou logo em morar Você veio pra ver como é que ia ser, né? É... Então... O que eu quero que você diga aqui... Então quando eu cheguei aqui era pra morar Já era pra morar? É... Pelo menos... Miserável... Já sabia que ia morar aqui... Então fala pra mim... A sensação que você teve quando chegou aqui O que 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 você... Viu? Qual é a sua fala? A primeira sensação é tipo... É... Frustrante É... Porque o idioma é difícil, mano E o cabista fala rápido Tem muita xíria pra falar também Entendi Então... E quando eu cheguei ainda tava a máscara Ah... Eu tinha máscara, né? Aí é mais difícil ainda Entendi Porque... A gente fala rápido e... Tava com uma máscara na cara Entendi Mas assim... É porque você tá com... Deve estar com um delay Tanta droga que você deve ter usado Eu tô perguntando... Presta atenção... Eu tô perguntando, o animal Quando você chegou aqui no Arraial O que que você sentiu assim? Vendo as belezas naturais Vendo todo esse lugar O que que você olhou? Será que você já sabia que você queria morar aqui? Então... Eu quero que você diga assim... Quando eu cheguei aqui Eu sabia que ia morar O que que você pensou? O que que você olhou aquele lugar lindo? Você fez os passeios Pra poder conhecer, óbvio Conhecer os lugares O que que passou pela sua cabeça? Assim... Fala pra mim... Aquela... Aquela sensação O que que você sentiu? É... Não é tão óbvio assim, não? Peraí que a lagunha não tá deixando eu pensar Não é tão óbvio O que que você pensou assim na hora? Não, quando eu fiz o passeio de barco Fiquei doido Fiquei doido, né? Na moral Fiquei doido Eu gostei muito E falei... Eu queria trabalhar isso aí Quando eu cheguei na moral Eu não sabia o que fazer também, né? Era muita opção, né? Fiquei doido Fiquei doido Mas... É porque eu não sabia o que... O que você ia fazer de fato O que eu queria fazer Entendi Mas você sabia que você queria morar aqui Não tinha nada pra fazer, entendeu? Entendi Aí... Quando eu fiz o passeio de barco Falei... É isso aí É isso aí Legal, legal É, moleque Beleza? Eu tô filmando, tô filmando Show de bola Show de bola E fala pra mim aqui Pra poder finalizar aqui a parada Então você chegou aqui Achou o lugar lindo, top E veio pra morar E aí montou um negócio top Aqui na Praia dos Anjos Quase dois anos, né? Dois anos aqui já? Legal É quase Quase dois anos Legal É onde tu tava falando aí, não é? Tipo um ano já trabalhando É, um ano trabalhando junto, é verdade E agora vamos finalizar aqui a parada É... Dizendo aqui pra mim Quanto é que isso vai ficar? Chegou aqui com o meu Uma torta Não, não, não Pra você? Não, sério Uma torta Um pedaço de torta E um cafezinho Peguei um café duplo, né? Quanto que sai? Pra gente falar pra galera Ah... O bolho tá dez Dez? Esse aí é de coco De coco, dez O outro que é de goiaba Tá oito Ah, o outro de goiaba é oito É Tá, que é uma torta A gente fala pastaflora Ah, tá É tipo, é Bola assim de goiaba Entendi Não tem membricho aqui Ah, entendi Que tipo, é parecido Mas não é igual Entendi E... E o café está? O café... Esse aí tá oito, eu acho Esse aqui? Não lembro não Tá... Tá aí na manhã A gente bota aqui, ó Vamos lá então Vamos ver quanto é que vai dar essa brincadeira aí Pô de bola Então galera, ó Deu seis o café, não é isso? Seis o café Seis o café Seis o café e... Dez a torta de coco Show? Acabou Tá ótimo? Pô, top Vou pagar aqui agora E vou... Meter o pé Tá pago, mano Foi aí? Vê se... Vê se rodou aí Rodou? Aí, ó Foi tá pago, hein Velho Tá falando aí que tá... Tá vivendo, ó Fiquei pra... Miserável Aí o cliente de novo aí, ó Gente, tamo junto aí Valeu, hein Tá rico agora, hein Meu dinheiro meu, miserável Valeu Valeu Vou lá pro barco agora Partiu, galera Vamos pro barco agora Vamos nessa Galera, ó Saí do Mamba É... Aqui na frente, tá vendo? Ah, e aqui agora Tem uma... Uma casa Tem o Don Juan aqui, ó Do lado E aqui Eu acho engraçado porque... Tem o Don Juan, né Tem a... A praça aqui Eu acho engraçado porque A galera começa a me ver Aí o pessoal do Arraial Antigo Aí eu fico usando o óculos e o boné Aí a galera Não me reconhece, não É... Tem muito tempo que eu não me ve, né Às vezes Só os meus antigos ficam em casa Baranil, bom dia Bom dia pra você, mano Aí o pessoal não me... É... Não me reconhece Aí quando eu chego eu falo Cala a boca, galo Aí o pessoal já... Ah, tá Essa é da Arraial Vamos lá Essa aqui é a praça A praça do Cova, beleza? Aí aqui, ó Tem uns pontos legais pra caramba A gente marca nesse... Geralmente tem esse Centropê Aqui na frente Aí aqui Santo Gole Rola uma música ao vivo aqui Mister Pixar E esse ponto aqui é bem fácil de achar Praça do Cova Ou Praça Daniel Barreto Beleza? Chegou aqui, ó Encontrou a praça E aqui já é o ponto de encontro Você vê que eu vi andando direto de lá Eu nem parei de filmar Andando direto Pra vocês poderem ver Como é que fica O embarque direto Pedrão Estamos juntos Aí pé ali, ó Pé Bom dia, beleza? A galera aí também Aí tem esses pones aqui, ó Não pode passar muito o carro Na lateral do restaurante E a área de embarque é por aqui Show? Vamos chegar lá agora A gente vai fazer passeio de barco Eu não vou mostrar muito hoje O passeio todo em si Vou mostrar só alguns pontos Alguns flashes do passeio Um ponto ou outro do desembarque talvez Beleza? Mas Seria mais pra focar Pra vocês como é que é pra chegar aqui Entendeu? Chegou na praça do covo Encostou aqui, ó Vem descendo aqui na Vem descendo na É a galera cortando nada de madeira Uma barulhada na Vem descendo aqui pela rua Encosta aqui A gente mete o pé pro passeio Depois tá um dia meio cinto também Meio zoado E final de semana agora vai ter festa Da cidade, né? Então tá com Aquela estrutura ali de shows e tal Vai ser bem legal Show, Fernando? Beleza? A galera aqui já, todo mundo Dia de semana é um pouquinho mais vazio, né? Ainda mais quando tá com um dia assim meio zoado É mais tranquilo ainda Tem pouco movimento Show? Vamos aguardar agora pra gente poder embarcar Passeio de barco Aqui na área de embarque E aí como o tempo hoje tá um pouquinho zoado Hoje a gente tá com 15 pessoas 16 pessoas hoje Aí o que a gente pensou? Bom, vamos jogar essas 16 pessoas pra amanhã Conversamos com todo mundo Amanhã o tempo tá marcando É uma previsão muito melhor do que a de hoje Então a gente fez o quê? Jogou o passeio pra amanhã Então hoje não tem passeio de barco Eu acho que a gente tá sem passeio de barco Sem passeio de barco Há quatro meses Que a gente não fica um dia sem ter passeio Todo dia a gente tá saindo Assim, por vontade nossa, né? A não ser que a marinha tenha cancelado Mas por vontade nossa a gente tá uns quatro meses, cara Sem, assim, né? Cancelar uma saída Por uma questão de tempo Então pouca gente E hoje a gente tá só com 16 A maioria das pessoas cancelaram Porque o tempo tá bem... Não, tá bem zoado Tá bem cinza Então todo mundo que tinha hoje cancelou Tinha um grupo de 12 pessoas com a gente que cancelou Jogou pra amanhã também Aí eu pensei, ah, vamos jogar esses 16 E os 12 também pra amanhã Fechou? Aí sai todo mundo amanhã Então simbora Então passeio de barco hoje não vai rolar Vai ficar só na vontade E vai ficar então a entrevista do Lúcio Que ficou irada É... Luciano e o Black Mamba Aquela dica legal ali pra vocês Tá bom? Show de bola, tamo junto Até a próxima, se Deus quiser Eu vou cortar meu cabelo Vou fazer outras coisas A banco, resolver um monte de problema Aproveitar esse dia de folga Folga em termos, né? Tem um monte de foto pra editar ainda pra ser Tamo junto, ó! Até a próxima Valeu Aí foi o Jardim Sampaio Explicando pra galera A gente vai fazer o passeio amanhã É isso aí Partiu Valeu